Rafael Cardoso termina o seu casamento de mais de 15 anos com a atriz Mariana Bedi, a cerca de Inês. De lá pra cá, o ator tem experimentado uma nova rotina de vida, já que deixou o lar onde morava com a ex-espós e os filhos. O ator se mudou para um luxuoso hotel de frente para o mar, no badalado bairro da Barra da Tijuca, um dos mais procurados pelos globais, que assim como Rafael estão em ritmo de gravações nos estúdios Globo, em Jacarepagua. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante nesta última semana, Rafael Cardoso explicou uma situação incômoda que repercutiu em cima de seu nome. Recém-separado de Mariana Bedi, com quem foi casado por 15 anos e teve dois filhos, Rafael teria sido acusado de ter ido atrás de Afair com Anitta. O ator esteve presente na apresentação de Anitta durante o Vilagem Betano, no Juquei Clube do Rio, que aconteceu no dia 4 de dezembro, mesmo dia em que Rafael Cardoso anunciou o fim do casamento. A gente estava na festa do Vilagem e aí o pessoal, perguntou, e aí, Rafael, tá solteirão? Falei que estava solteiro, e a galera, mídia, já solta, vai pegar não sei quem, vai até pegar a Anitta, explicou Rafael, afirmando que tudo não passou de boato. Os caras colocam palavras na boca, um sensacionalismo, me acusaram, de ter sido deselegante com a minha família. Fazia um mês que a gente estava separado, segurando tudo, a notícia. Aí teve esse caso e eu só comuniquei, entre os amigos, que estava solteiro, garantiu o ator.